Oi gente, bom dia! Vamos fazer hoje um bolinho de peixe com arroz, ou de arroz com peixe, tá tu faz? É a mesma coisa isso, tá? Espero que gostem. Bom, vamos aos ingredientes. Aqui ó, tem um filézinho de porquinho, era o que eu tinha, pode ser com qualquer peixe, o que você tiver aí, aqui tem mais ou menos uns 200 gramas, mais ou menos, aí eu temperei com sal, pimenta e um pouquinho de óleo de azeite, coloquei no micro-ondas só pra ficar fácil da gente dar uma quebradinha, coloquei por dois minutinhos no micro-ondas, pode fazer na frigideira, só pra dar, pra ficar fácil, ó, não tem que ficar cortando ele cru com a faca, não tem necessidade. Aí fica facinho de quebrar. Precisa ser muito miudinho não, porque depois aí começa a mexer ali, quebra tudo. Aqui eu tenho duas xícaras de arroz de donte, né, que é pra aproveitar o arroz. Aqui eu tenho salsinha, cebolinha, um pouquinho de coentro, quem não gosta tira, tipo, um ovo. Aqui eu tinha só meio pacotinho de creme de cebola, então tô aproveitando. Daqui é um tempero de cebola, alho, pouquinho de pimentão verde, pouquinho de pimentão amarelo, salsinha, cebolinha, que eu faço, pimenta do reino a gosto. E antes de colocar mais sal, tem que experimentar, dá uma experimentada, porque o creme de cebola tem um pouco de sal, tá? Então vamos aqui. Depois de ir jogando tudo aqui dentro. Tem uma lanchonete aqui na minha cidade, que faz esse bolinho, é muito gostoso. Não sei se vai ficar igual ou não, mas dá pra gente enganar. Aí você mistura tudo. Vou pôr o peixe. Pode ser feito até com sardinha, gente. Atum. Embora o que é feito aqui na minha cidade que eu gosto é com peixe. E era o pouquinho que eu tinha. Então é isso que vai. E o creme de cebola. Pode ser feito com sopa de cebola, de queijo, creme de queijo. Mexer bem pra pegar o gosto. Vou pôr um pouquinho mais de pimenta do reino. Daqui é um mix de pimenta rosa, pimenta do reino e calabresa. Aqui eu misturei. Não compro assim pronto, não. E eu gosto de pimenta, porque pimenta é vida. Vou exagerar não, por causa do marido, né? O que é isso que eu tenho? Temos que... Passo de pimenta. Eu gosto de pimenta, mas de pimenta, mas de pimenta, não. Aqui está ali. Ternos aqui, é toco. Esquecendo o pó royal Uma colher de sopa Essa tampinha já é a medida, tá? Colher de sopa Pó royal Você pode fazer o bolinho E congelar Fazer o formatinho, congela E só vai fazer na hora que você quiser mesmo Já no formatinho, já deixa congelado Congela em Bandejinha individual Eu vou fazer na airfire Não vou fritar não Mas você pode fritar em óleo Não tem problema nenhum Bom, aí eu vou deixar descansando Pra pegar gosto Então eu deixo uma meia hora mais ou menos Pegando gosto E o ponto Deixa eu lavo meu Depois ele vai dar uma Se precisar Depois de querer descansar Você pode pôr um pouquinho de farinha De trigo só Ou até farinha de osca Só pra dar uma Juntada mais nos ingredientes Mas é bom deixar descansar um pouquinho Tá? Então eu vou deixar descansar Aí daqui a pouco a gente volta Pra ver se vai precisar Um pouquinho de Trigo Ou então de Farinha de osca Que eu até prefiro Pelo menos fica Não fica tão pesado Com a farinha de trigo Aí menina Já descansou Já pegou um pouquinho de gosto Agora eu vou pôr um pouquinho De farinha de osca Um pouquinho Só pra Dar um pontinho Pra enrolar E a farinha de osca Deixei um pouquinho mais crocante Com a mão limpa Tá? Vamos ver se já deu ponto Aí ó Aperta bem Pra não ficar se desmanchando Tá? Aí se quiser congelar É só colocar assim Individual Colocar no freezer Depois põe um saquinho Pra Ficar individualmente dentro Né? Pra ficar mais fácil Pra tirar Tem que tomar cuidado Que tem uns creme de cebola Meio salgado Então dá uma experimentada Antes Aí qualquer coisa Só reduzir um pouco Porque na verdade O creme de cebola Vai dar um gosto Né? Tá? Tchau Dêge Tchau Tchau Bom, gente, aqui, ó, eu vou levar pra congelar, aqui eu vou assar no airfryer, deu 16 bolinhos, mais ou menos, então eu vou levar lá, já já eu mostro pra vocês como que ficou. Ó, gente, deixei por 20 minutos na potência 200 na airfryer, se você quiser fazer no forno também dá certo, tá? Porque pra mim nada, a airfryer nada mais é do que um forno elétrico, tá? Vamos ver se ficou bom, vamos ver se ficou bom, vou provar, tá quente. Tá vendo? Fumaça saindo, ó, fumaça saindo, ó, fumaça. Eu não vou falar que tá ruim, né, porque foi eu que fiz, é nada, mentira. Tô brincando. Se tiver ruim, eu falo. Ficou bom. Quente, gente. Ficou muito bom. Espero que gostem, tá? Um beijo, deixa seu joinha. Tô começando agora no canal, desculpa a timidez. Eu não sou tímida não, mas na frente do vídeo eu sou. Beijo, obrigada. Vim com Deus. Tchau. 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 Tchau.